Fala meu jovem, minha jovem, meus jovens, meu nome é Matheus Machado, sou especialista financeiro, criador deste canal, o Vale Ouro, e também da metodologia Relife de inteligência financeira. Eu tô aqui pra falar com vocês em nome do seu eu do amanhã. Calma, não tem nada de errado. Eu vim sim em nome do seu eu do amanhã, daquele eu que não tomou as decisões corretas hoje, que não se planejou como poderia, como deveria, as consequências chegaram. Pode ser que já há alguns anos você fique se cobrando planejar melhor a sua vida, cuidar melhor da sua família, realizar aquele sonho que você ainda não conseguiu realizar, isso é normal, pode ficar tranquilo, tá? Isso acontece comigo, isso acontece com muita gente. Agora, o que a gente não pode é só ficar se lamentando e não tomar nenhuma decisão. É muito importante que a gente comece o nosso planejamento ainda hoje. E é por isso que eu criei o Vale Ouro, pra poder falar com você sobre planejamento financeiro, comportamento, aquelas decisões que a gente toma e tem consequências muito importantes na nossa vida. E foi por isso mesmo que o seu eu do amanhã pediu pra que eu viesse aqui hoje falar com você, pra te convidar, pra gente entrar nessa jornada, porque agora é a hora de corrigir a rota. Quanto mais cedo você começa, melhor é, menores são os impactos na sua vida amanhã. Ou o caminho ele é mais importante que a chegada, isso não é por acaso. Porque é por onde a gente caminha, as escolhas que a gente toma é que vão decidir onde é que a gente vai chegar. As escolhas que a gente toma hoje é quem vão definir onde é que a gente vai chegar, como a gente vai chegar. Por que como? Porque muita gente chega aos 60, aos 70, aos 80 anos. Eu não tô dizendo que a pessoa não vai sobreviver. Ela vai, mas dificilmente ela vai ter a oportunidade de viver. Viver os sonhos, viver a tranquilidade, viver a realização da liberdade financeira. E é por isso que eu quero te perguntar quais são os seus sonhos, quais são os seus planos. Você tá se organizando pra que isso aconteça? Você tem permitido que a sua vida seja uma vida mais tranquila? Uma vida mais organizada? Ou você resolveu viver perigosamente? Sempre devendo, sempre no limite, ou pior, no vermelho. Tem vontade de viajar mais? Quem sabe fazer um intercâmbio, conhecer outras culturas? Ou a sua prioridade é dar conforto pra sua família? Já sei, você quer garantir a faculdade. Olha, não importa muito qual seja o seu sonho. Com um bom planejamento, a gente consegue chegar lá. Mudando pequenos hábitos, pequenas atitudes no nosso dia a dia, a gente consegue realizar esses sonhos. Talvez não naquele tempo que você imaginou. Talvez a gente demore um pouquinho mais, ou talvez a gente consiga antecipar alguns sonhos. Mas o mais importante é que o planejamento traz isso pra gente. Uma boa organização financeira, sem ser chata, sem ser aquela coisa cansativa. Mas simplesmente mudando alguns detalhes no nosso dia a dia. E é por isso que eu quero ser uma ponte entre o seu eu do hoje, que tá aí, cheio de preocupações, que não consegue parar pra organizar a sua vida financeira, e o seu eu do amanhã, que já tem decisões tomadas, que já sente os benefícios e colhe frutos maravilhosos de boas decisões do hoje. É, você com certeza vai agradecer por você ter mudado alguns hábitos hoje em prol de mais tranquilidade e de mais liberdade no amanhã. Não importa se você quer parar de trabalhar mais cedo, se você quer viajar o mundo, se você quer fazer um intercâmbio. O que importa é que o seu sonho vale ouro. E é por isso que eu te convido a entrar comigo nessa jornada, nesse canal, onde nós vamos falar sobre como pequenos hábitos podem te ajudar a melhorar de vida, a ter mais tranquilidade financeira e alcançar os seus sonhos. Meu nome é Matheus Machado, meu jovem. Vai ser um prazer estar contigo nesse caminho, e eu espero que a gente possa trocar muitas ideias bacanas por aqui. Valeu, aquele abraço e até a próxima. E até a próxima.